E esse cara não tem que vir ser bicho velho, a BRK ou o que? Desenhar a buraqueira Tô indo guys, tô chegando, se vocês aguentarem velho, é rio na série Ai meu deus, eu fiquei na cara do pão Por que eu sou DFS? Que porra, tô aqui vestindo Tchau Tchau